Fala galera, estou aqui no Barra Vento, um sub-bairro de Piratininga, um dos melhores bairros aqui da região oceânica, está muito perto da praia, a gente deve estar em 5 km da praia mais ou menos. Como ponto de referência, nós temos o Hortifruti lá na esquina, nós temos aqui a rua que sai lá no túnel, Colégio Canadense e muitas casas bonitas ao redor. Um bom bairro mesmo, e eu estou trazendo para vocês essa propriedade aqui, são 3 lotes juntos, além de ser 3 lotes juntos, a gente tem uma casa mesmo, aquele sítio que nós sempre sonhamos, um sítio bem localizado, uma casa, uma piscina, bastante área verde, por exemplo, comodidade, seu filho só vai atravessar a rua e vai para uma das melhores escolas aqui do Rio de Janeiro, a escola canadense, mas também serve como negócio. Alexandre, eu pretendo fazer um mini condomínio, aqui cabe um mini condomínio, Alexandre, eu pretendo fazer casas individuais para vender, excelente exemplo, excelente exemplo. Então galera, tem muitas opções, o principal é a localização, como eu já falei com vocês, é muito bem localizado e qualquer dúvida, liga para a Luiz Imóveis, é um imobiliário especialista na região oceânica, a gente vai te ajudar com tudo. Valeu gente, um forte abraço!